Andamos por pontos principais de andradas, como a rodoviária, Praça 22 de Fevereiro e a Praça Doutora Osís Mosconi. E várias ruas do centro da cidade. E flagramos todo o tipo de lixo espalhado nas ruas e nas calçadas. São bitucas de cigarro, folhetos de propaganda, copos plásticos, sacos plásticos e até resto de comida. Na Praça Doutora Osís Mosconi foram instaladas diversas lixeiras. Mesmo assim, as pessoas acabam jogando lixo no chão. Tem as lixeiras, eles tacam as coisas no chão, ainda continuam tacando no chão. Se tiver funcionário aqui, fica o dia todo. Se for imaginar, fica o dia inteiro. Porque a praça, como a gente limpa, está limpando, está limpando. Mas o povo não está conservando a praça limpa do jeito que é para ficar. Segundo a Andréia, falta uma conscientização das pessoas no uso de lixeiras. A Praça Doutora Osís Mosconi é um dos cartões de visita da cidade. E a sujeira espalhada acaba gerando comentários, principalmente no que diz respeito à educação. Falta uma consciência da população, sim. Porque a gente é varredeira, a gente trabalha. Como se diz, a gente está trabalhando para manter a cidade limpa. Então, eu acho que o povo também tem que considerar ter a cidade limpa. Porque vem turista fora. A praça é uma praça que tem que manter limpa. Um problema enfrentado pelas funcionárias na limpeza da praça são os animais. Eles acabam fazendo suas necessidades na grama. Se não bastasse isso, nossa equipe flagrou fezes humanas próximo a um dos bancos. Situação que deixa os funcionários indignados. Até as pessoas estão fazendo necessidade na praça também. É uma vergonha. Em se tratando de sujeira, outro local que traz preocupações e muito trabalho para os funcionários públicos é a rodoviária. A limpeza precisa ser feita durante todo o dia. Isto porque o movimento das pessoas é grande. Quem desembarca aqui, com certeza, depara com o lixo espalhado dentro e fora do prédio. É o lixo limpando e o lixo sujando. Aqui não vem a sujeira. A gente está limpando e eles estão sujando. Não tem como. A culpa da sujeira também se deve às lixeiras quebradas. Sem onde depositar, o lixo é jogado no chão. As lixeiras do lado, a pessoa joga no chão. Então, devia se conscientizar melhor, ajudar na limpeza pública. Tomar esses cuidados seria interessante. Olha, eu acho que falta um pouco de conscientização da parte da população. O mínimo que as pessoas podem fazer, eu acho que ajuda bastante. Um papelzinho aqui, um cigarro ali. Então, o acúmulo fica um pouco grande. Então, as pessoas têm que ter consciência. Eu já estou aqui há 10 anos ou mais e você convive isso com todo dia. Você vê as pessoas do lado da lixeira e não toma esse cuidado. E não é só na rodoviária. As lixeiras espalhadas pela cidade também foram alvos de vandalismo. A destruição gera gastos para o município, que precisa substituí-las. Ainda tem topado com muitas lixeiras, que o pessoal, não sei porquê, acaba destruindo as lixeiras. E algumas, com algum acidente, o cara bate na lixeira e quebra ela também. A intenção é colocar em todos os lugares. Principalmente na rodoviária, que é um lugar que tem bastante gente, né? Então, ali não pode ficar sem. Ainda segundo o coordenador de limpeza pública, as varredeiras não conseguem vencer os sujões. Se você vai a rua, as varredeiras estão varrendo na frente, em muitos casos a gente vê, a pessoa passa com papel, mesmo que está no pé da lixeira, faz questão de jogar no chão. Os carros, os veículos, passam, eu vejo o cara está tomando um guaraná, uma cerveja, ele não tem capacidade de guardar, ela joga na rua. Então, fica difícil. No Rio de Janeiro, foi adotada uma medida para mexer no bolso das pessoas que cometem esse tipo de ação. Essa é uma alternativa que pode ajudar a conscientizar e diminuir o lixo na rua. O que mexe no bolso é a população pensar mais. Ah, talvez lá, eu acho que já deveria começar na escola, uma conscientização, entendeu? Com palestras, né? Para que as crianças de hoje venham mudando esse hábito de tomar esse cuidado. Você testa e colocar na cabeça da população que é assim, é difícil. Mas, eu acho que valia a pena tentar, tudo você tem que começar para ver o que dá, né? A Adriana tem uma tática para não jogar o lixo no chão. Qualquer coisinha já coloco no bolso, ando sempre com um saquinho para não dispensar os lugares indevidos, né? A união faz com a força. Obrigada. Obrigada. Obrigada.